Hoje eu quero falar de moda praia, piscina, você que vai pra praia no final de semana, olha só, acabou de chegar a coleção nova de biquínis e maiôs pra todos os tamanhos e gostos, tá? Eu quero começar falando de tendência pra vocês, que é a tendência dos flúor, né? Lembra? Voltou com tudo. Aqueles biquínis da Zadelta que ficam mais, né? Fica bem mais pra cima. Ele vem também com tudo, nas cores neon. Aí, a parte de cima tem vários formatos. Esse aqui, que é fixo, esse que é o cortininha e esse com detalhe. É uma cortininha, mas ele tem todo um detalhe. E lembrando que tem bojo, tá? Então, você pode, de repente, ir montando, porque todas essas cores combinam, né? Você pode fazer uma cor só, mas você pode tá montando aí, porque é uma tendência muito grande do neon, tá? Aí, também chegou esse aqui, que tá bem diferente, estampado. Olha que lindo! Tem o detalhe do crochê, a parte de baixo, com uma estampa exclusiva, né? Lindo! Esse aqui já vem com essas franjinhas. Também é um conjuntinho tão lindo, olha. Olha o detalhe da peça. Maravilhoso, né? E aí, tem também tamanhos especiais. Esse aqui também, que eu acabei de mostrar o biquíni, tem na versão maiô, já pra linha plus size, bem moderno, uma lycra boa de sustentação. Tem esse aqui também, que vem com bojo, né? Também com sustentação. Então, são novidades, e fora outros que chegaram, uma caixa assim, muito grande, com muita novidade pra você e tendências na moda praia. Mas lembrando que também, olha, tem as promoções. Aqui dentro, olha só, qualquer peça, é 25 reais. Olha só que lindo! É separada por tamanho, então você vem, escolhe do jeito que você quer, você gosta de amarrar. Esses daqui, qualquer um, 25 reais, tá? Tem todo esse baú aqui. E tem também esses que estão na Arara, com descontos de 20 a 40%. Quer dizer, a partir de 25 também, você encontra uma variedade muito grande de peças aí, moda praia. Tem coleção nova, tem promoção, tem tudo que você procura pra você arrasar nesse verão, nas praias e nas piscinas, tá? E Sport Fit fica aqui, ó, na Regente Feijó 541. Tô esperando com muita moda praia pra vocês.